Aí ó, ó que bichão velho, meu irmão Que loucura, quase, quase que pega a rabada no meu pé Quando eu ia passando, tá vendo tu? Ele deu ou foi? Foi, pô, ó o tamanho do rabo dele Ele tá, 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 ele tá lá Deixa ele ir embora, pô É, deixa ele ir embora, é Peraí, peraí Poxa, mas não vai matar ele Não vai matar não, pô Poxa, ele tá velho demais, pô Pega lá, pega lá, pega lá Pega aqui no rabo do bicho aqui, pega aí, isso, pega aí Eu vou te segurar, tu pega Vá, pega aí, segure, segure, força, força Vá, vá Segure Pega, pega, pega Pega, pegue, pegue Ponto, ele tá velho, tá velho, ele, pô Meu irmão, aqui tem cada coisa grande, viz Esse bicho aí, ele, ele, ele dá lapada nas cobras, tá ligado? É Meu irmão Chama o Bené, pô Chama o Bené Vai lá, vai lá, chama o Bené logo Dá um grito ali, Bené Meu irmão, vamos levar, vamos levar ele Agora, pô, a gente vai soltar, viz Que o Ibama pegar, a gente se fode, viu Não, a gente vai soltar ele Sim, a gente vai só mostrar ali Calma, meu irmão É, solte ele, é, bota lá Ei, irmão, aqui tem cada bicho grande, vim, esse é velho Sabe por que a gente pegou ele? Já gravou ele, solte ele, é Não, sabe por que a gente pegou ele? Porque ele... Cadê ele, nada? Mostra aí, vira aí Vira aí, pra cá, pô Olha Eu peguei Vê, ele que pegou, ó Quem achou foi eu Solta ele Tem que soltar, pô, vamos soltar ele Vamos soltar ele, não, no lugar onde ele tava Tá pequeno Tá pequeno Ele é velho já, pô Tá velho A gente só pegou ele porque ele tá velho Porque ele desonvou, gato É? Porque ele desonvou Tá mago pra caramba, dê É, é uma fêmea, né, da irmã Vamos soltar ele no mesmo canto lá, nada Não, lá no mesmo canto, no mesmo canto Só que ele, porque ele veio na natureza Tá lá, lá Isso aqui, ele tá sabendo que ele... Ele dá pra pala nas cobras? Tá, eu Ei, solta ele na natureza Cuidado com a botada dele, hein, senhor Ele tem parente por lá, tem outro Vai, deixa ele lá Tem, tem muito Meu velho Não, não, lá onde ele tava, na bananeira, pô Ele vai que embora, mano Deixa ele aí Esse é ser vivo, ele tá devendo buscar comida A água, a água, a água Ó como ele fica, olha ele se armando, olha ele se armando Ei, mas tá velho pra caramba, pô Ei, se fosse novo, você não pegava não E é fêmea Vai, vai, vai Tem o máximo por aí, pô Pré-histórico aí, ó A iguana Oxe, ele passou o rabo no meu pé, quase que eu piso nele, pô Ei, quer ver aí, pegar ele? Tá, eu faço Ah, patele